Então pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite pra você que está chegando aqui em nosso canal Vendas Toritama e Região Gente, trazendo aqui variedades todos os dias pra você, tem vídeos aí Então se inscreve porque a cada vídeo tem um novo fornecedor pra você Olha, trazendo então pra você nesse vídeo um fornecedor aqui de peças blusais, saias evangélicas Até o 52 você vai encontrar aqui nesse fornecedor, beleza? Então já vamos trazer aqui pra você, olha só, trazendo aqui então pra você Esse fornecedor, tô aproximando aqui então pra você já conferir Esse fornecedor aqui na Galeria da Moda, no Parque das Feiras em Toritama Olha, já vai chegando no like, deixando aí o seu comentário também, deixando o seu like Se inscrevendo e com certeza aqui conferindo aqui esse fornecedor As peças a partir de quanto? 32, 32 no atacado Faz entrega e discussões? A partir de quantas peças? A partir de 5 peças É, transportadora, faz correio também Só transportadora, né? Então a partir de quantas peças? De 5 peças E... Deixa eu ver aqui, abraçar aqui é tudo pessoal aí, gente Esse fornecedor está aqui na Galeria da Moda, beleza? Então aqui ó A numeração vai até o 52, é isso? Galera, até o 52 A gente tem aí peças pra você aqui, peças blusais Do 36 ao 52 Estamos aqui na Galeria da Moda O 0819 9314 6992 E o 0819 9708 5542 Galeria da Moda Toritama Estamos aqui então esperando você Com lindas saias Aí então ao preço de 32 A partir de 32 reais Olha só Saias evangélicas aqui Olha só essa com o Zip Pessoal Peças blusais aí você vai encontrar aqui nesse fornecedor No Parque das Feiras em Toritama Então você se liga aí porque É muita variedade pra você aqui no Parque das Feiras E você conferindo aqui então em nosso canal Vendas Toritama em região Muitas variedades pra você Olha só Lindas saias Até o 52 Você aqui então Conferindo aí em nosso canal Vendas Toritama em região A variedade aqui então pra você Tá certo? Até o 52 Peças blusais Você vai encontrar Aqui as muitas variedades Em nosso canal Beleza? Então aqui trazendo aqui a É Tummy Jeans É isso? Tummy Jeans Galera Trazendo aqui a Tummy Jeans Estamos aí então esperando você Com muitas variedades Se liga então porque a cada dia tem vídeos novos aí então pra você Deixa like e comentário E a gente aqui Registrando tudo aqui no Parque das Feiras em Toritama E eu sou o Marcos Ferreira com você É sempre muito bom estar junto com você aí Valeu então gente Vamos aqui Nos próximos vídeos aí tem mais vídeos Sempre tem vídeos pra você no nosso canal Todos os dias, né? Então se liga aí Deixa like e comentário E tamo junto aí pessoal